Oi pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar falando com vocês a respeito de algumas coisas que acontecem com as nossas orquídeas na época de floração. Isso mesmo, na época mais bonita das nossas orquídeas, que é quando elas estão emitindo botões, abrindo as flores, com suas flores já abertas, vou estar mostrando algumas florações e falando com vocês, tá? O que pode acontecer. Às vezes as pessoas ficam com dúvidas de algumas situações e eu vou estar esclarecendo para vocês no vídeo de hoje. Então acompanha até o final, tá cheio de dicas. Quem é novo por aqui, se inscreva. E não esquece do meu joinha, que ele é super importante aqui para o canal, tá? Agora eu vou virar aqui para me mostrar algumas coisas para vocês lindas, gente, que está abrindo aqui dentro do meu orquidário. Vou começar o vídeo por aqui, ó. O meu tronco de denfal. Olha que coisa linda, gente, que está abrindo aqui. Floração dura, gente, mais de um mês. É um denfal bem bonito a coloração dele. Todos esses que estão aqui nesse tronco, eu consegui recuperar eles dos ataques de ácaro, tá? Estão muito bonitos, ó. Aqui também, ó. Tá abrindo. Mas essa daqui, ó, ela tá abrindo e não tá durando nada a floração. Vocês podem ver que já tá murchando. Tá abortando alguns botões aqui, ó. Ela já abortou aqui na ponta alguns. Isso acontece, pessoal, na maioria das vezes dela abortar botões, dela perder a floração logo, por conta de mudanças no clima, tá? Ou às vezes é muito calor. Aqui no meu caso, com certeza, é calor demais. Mas frio também, em excesso, faz elas abortar a floração ou a floração passar muito rápido, tá? Isso é uma coisa que pode acontecer. Aqui eu vou mostrar mais uma pra vocês, que eu não tinha mostrado ainda. Olha, ó, Catleia triane, coisa linda que tá abrindo aqui. Ela vai descartar aqui, ó, essa folha, já amarelou toda e vai cair, tá? Isso também acontece. Quando elas estão floridas, gente, é a fase que a planta tá mais gastando as suas energias. Então, às vezes ela tira dos bulbos de trás as reservas de nutriente pra manter aqui a floração, a parte nova da planta, tá bom? Agora eu vou mostrar mais floração pra vocês aqui, ó. Essa daqui tá bem bonita também. Já quero aproveitar. Deixa eu virar aqui do lado de cá, que eu tô contra o sol. Que perfume que tem, gente, essa orquídea super perfumada. Já vou aproveitando o vídeo pra deixar a indicação pra vocês do site comprarorquídea.com, que é onde você vai encontrar lindas orquídeas com um precinho maravilhoso. E é um site bem seguro, tá? Você comprou, você pode ter certeza que você vai receber na sua casa orquídeas aí de muita qualidade. Recomendo muito pra vocês, tá? Ó, essas duas flores aqui, por incrível que pareça, essa daqui abriu por último. E ela tá meio queimadinha, tá vendo? Isso daqui, ó, é acidentes que acontecem, tá, gente, na hora de adubar. Por isso que a sua orquídea tá florida, você não quer correr esse risco, pode deixar ela, gente, esse período sem adubar até passar a floração. Como aqui eu sempre tô adubando, aí às vezes acontece de respingar, cair algum pouquinho de adubo e queima, tá? Então vocês tomem cuidado, quem não para de adubar quando elas estão nessa fase, toma só cuidado pra não deixar cair produto nos botões, nas flores, que também é uma coisa aí que faz abortar, tá? Faz a planta perder a floração antes do tempo. Olha os meus epidendros, que coisa linda, plantados diretamente no chão. Ali tem outro, ó, naquele canto ali tem outra tolceira. Olha que coisa mais linda, esse meu oncidium ceboleto. Esse daqui conseguiu abrir todas as flores. Já aqui, ó, nessa haste, abortou todos os botões, é isso que eu falo pra vocês. No caso dessa daqui, gente, foi porque ela ficou esbarrando. Ela ficou esbarrando pra todo lado aqui dentro, ó, dava um vento, ela batia nos outros vasos. E aí perdeu todos os botões aqui, ó, dessa haste. Mas aqui, ó, graças a Deus ela abriu, esses aqui todos. Aqui tem algumas florações que já estão no final. Muita gente pergunta a questão de adubação. Se precisa adubar elas quando elas estão nessa fase. Se vocês não quiser parar a tabela de adubação de vocês, gente, não vai interferir em nada, tá? Vocês adubar. Não vai atrapalhar, no caso, né, a planta. Pelo contrário, vai deixar elas bem mais resistentes e mais fortes pra ficar com essa floração aí por muito tempo. Essas aqui, ó, esse dendrobum caizar, tá florido aqui, gente. Já tem, ó, eu já perdi até as contas. Mais de três meses que essa planta tá florida. E vai acabando uma haste e já vem vindo outra. Ela fica o tempo todo florida. Então, eu adubando, vou deixar ela bem resistente. Então, aqui, ó, no caso, eu adubo só a parte das raízes. Não precisa jogar no vegetal. É esse cuidado que eu tomo pra adubar aquelas que estão floridas e com botões. Na hora de vir aplicar o meu adubo, eu aplico só aqui e já tá ótimo. A planta vai absorver, tá, pessoal? Olha essas aqui pra vocês verem, que são minhas rincostilhas. Isso aqui é muito comum, tá? Na época de floração que ela está aí, ó, com tantas hastes e botões. Ela pode amarelar e descartar as folhas de baixo, como está acontecendo aqui, tá? Isso é super normal, tá, gente? Às vezes, também, na época de floração, tá vendo essas pontinhas aqui de raiz? Às vezes, não é sempre, mas pode acontecer dela parar de crescer. Ela esconder aqui essa coifa e ficar sem a ponteira, porque ela está focada aqui na floração e toda a energia dela tá aqui, tá, gente? Olha que espetáculo lindo que eu mostro pra vocês. Tem mais um cacho aqui pra abrir ainda. A mesma coisa, ó. Ela tá amarelando aqui, ó, essas folhas de baixo. Então, não se preocupem quanto a isso. Se a planta estiver florindo e, às vezes, amarelando alguma folha. Com as faus, uma coisa muito comum de acontecer, quando elas ficam aí bastante tempo floridas, por exemplo, abriu a floração da minha falenópsis. Ela tá assim, linda, maravilhosa, com vegetal hidratado. Aí, passa um tempo florida, a planta começa a ficar desidratada. Isso é por conta da floração, tá? Às vezes, elas ficam um pouco debilitadas pra manter a floração, tá? É um processo também que é normal de acontecer. Olha essa, gente. Olha essa daqui que tá abrindo. Que coisa linda esse Denfall. Essas aqui já tá aberta há bastante tempo. É aquelas lá do Comprar Orquídea, do meu kit de Denfall. Essa daqui, ó, ainda não abriu. Mas, pelos botões aqui, eu tô vendo que é escura. Vamos ver se vai ser repetida. Aquela ali tá aberta também, já tem bastante tempo, ó. Então, é isso, pessoal, que eu queria falar pra vocês, tá? Às vezes, as pessoas ficam preocupadas porque a planta tá amarelando um botão. Será que ela tá com fungo? Que ela tá doente? Gente, olha aqui. Tá amarelando, mas ela tá, ó, super florida e gastando muita energia aqui. E isso pode acontecer, tá? Outra que eu quero mostrar pra vocês que também amarela as folhas quando ela está se preparando pra florescer, ó. Isso daqui já caiu quase todas as folhas. É o Dendróbio Anosmo. Tá se preparando pra formar os botões aqui nesse especial do Bulbos. Pierardi também, ó, já perdeu bastante folhas. Então, essas aqui. E tem outros Dendróbios também da família dos Dendróbios que perdem as folhas pra florescer, tá, gente? Olha esse daqui. Olha esse daqui. Esse daqui tá começando a amarelar. Olha o tanto de folha que ele tem ainda. Vai perder praticamente todas as folhas, tá? Pra dar, então, vir a floração da minha orquídea linda, maravilhosa. Vou finalizar o vídeo, gente, por aqui, tá? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo pra vocês. Fica todos com Deus e até a próxima.